Música Boa noite pessoal, boa noite João Hoje eu, Milor Danetton, estou trazendo aqui pra vocês mais uma dica pro verão E hoje eu vou falar com você que não tem tempo de ir ao cabeleireiro Pra você que está na correria, pra você que precisa manter o cabelo bonito e comportado A nossa dica de hoje é o modelador de cachos da linha Slim É um modelador de cachos com pH de 4.0 Ou seja, o pH dele é baixinho, vai manter seu cabelo com a escama fechada Cutícula seladinha, muito brilho e mantém o seu cacho domado por todo dia Mesmo quando você não tem tempo de ir no cabeleireiro Então, está com pressa, está precisando modelar seu cacho Está precisando deixar o cabelo organizado Aproveita, modelador de cachos da linha Slim é um produto aneto Acesse o nosso site, anetton.com Lá você encontra os 5 salões de beleza mais próximos de você que estão cadastrados na marca Música Acesse o nosso site, aneta do nosso site, aneta do nosso site